Pensando em trocar os móveis, o Brick Ibirapuitã oferece para você produtos de qualidade, novos e usados, com um preço que cabe no seu bolso. Vá agora mesmo na nossa loja e compre o produto que você precisa para a sua casa. Brick Ibirapuitã, o lugar certo para você comprar. A agência do Banrisul de Itapes voltou ao atendimento nesta quarta-feira, 10 de fevereiro. Fechada desde o arrombamento ocorrido na madrugada de 1º de outubro de 2015, a agência passou por reforma e reestruturação das dependências. Pague o IPTU 2016 com até 10% de desconto à vista. Até 31 de março você pode aproveitar para pagar o seu IPTU e ajudar a cidade a crescer. Com o IPTU, a Prefeitura está fazendo mais pela cidade. Contribua para o crescimento da cidade. Pague o IPTU com até 10% de desconto à vista até 31 de março.